Bolsonaro tem cinco dias para devolver as joias do kit masculino que ele conseguiu passar pela alfândega em 2021. As joias do kit feminino, que valem muito mais, essas foram retidas pela alfândega. Mas o kit masculino também não é de se jogar fora, hein, gente? 500 mil reais, hein? O que você acha? De ter um kit de relógio, abotoadura, etc., que vale 500, é meio milhão. 500 mil reais. É mais do que vale a casa da maior parte dos brasileiros. Então, o TCU mandou o Bolsonaro devolver em até cinco dias esse kit, que um pedaço parece que está lá com ele, lá nos Estados Unidos, o relógio, e o outro pedaço está em São Paulo, está em Brasília, no depósito. A Tereza Cruvinel já tem dado informações sobre isso. A corte ordenou uma auditoria completa em todos os presentes recebidos pela presidência, na gestão Bolsonaro. Mandou devolver também as armas que o Bolsonaro teria ganho em viagens para o exterior. Então, tem que devolver joia, tem que devolver as armas. Aí na tela está a matéria, que você pode ver no site, sobre a devolução das joias sauditas, que o Bolsonaro disse que era um presente acertado, com os Emirados Árabes, que é um outro país. Ninguém entendeu muito bem aquela frase dele. E os Emirados Árabes tiveram envolvimento na compra da refinaria Landufo Alves. Então, tem esses dois assuntos correlatos, devolver as joias e as armas. O Bolsonaro talvez tenha que devolver também as armas. E a outra coisa relacionada ao governo anterior é que dizem que os bolsonaristas estão sugerindo ao Jair viagens internacionais para evitar o risco de voltar ao Brasil e ter aqui complicações judiciais, viagem internacional para outros países além dos Estados Unidos. O TCU reformulou, acolhendo o pedido do procurador de contas, o procurador Lucas Furtado, acolhendo o pedido dele, o TCU reformulou aquela decisão anterior do ministro Augusto Nardes, que fazia do Bolsonaro o fiel depositário das joias, do kit masculino, desde que ele não usasse nem vendesse. É meio impróprio o fiel depositário ser uma pessoa que tentou se apropriar de bens públicos. O fiel depositário é uma pessoa de limbar da confiança do Estado, não é o caso do Bolsonaro. E aí a decisão ficou esta. Dentro de cinco dias tem que ser entregue à Secretaria-Geral da Presidência da República, ó, sobrou lá para o ministro Marcos Márcio Macedo, este kit que está em posse do Bolsonaro, não sabemos onde. Ah, tem muita gente achando que esse kit está todo nos Estados Unidos, e que a viagem da Michele Repentina embarcou e hoje tem esse propósito de trazer para o Brasil isso. Não sei, porque também ela teria que declarar a receita para evitar novos problemas. Ó, estou entrando com o kit, o kit viajou e agora está voltando para o Brasil. Seja como for, cinco dias para entrega à presidência da República. E aquele outro que está lá também, apreendido pela Receita Federal, é para ser entregue à presidência, aí não tem data, é prazo, é tão logo a Receita termine lá os procedimentos, né, que estão em curso sobre aquele caso do ponto de vista tributário, né, também é para ser entregue à presidência da República. Mas o TCU fez mais, mandou também que seja entregue à presidência um fuzil e uma pistola que foram dados ao Bolsonaro, um tem até o nome dele e tal, mas são armas caras, armas, né, sofisticadas, que foram dados ao Bolsonaro pelos Emirados Árabes. Este sim, o país diretamente envolvido naquela compra da refinaria Landulfo Alves, né. Tem muita suspeita, será que não era ali, o fundo é transnacional, e na verdade aquele presente das joias não é dos Emirados Árabes, ou é de uma parceria ali entre os dois países, uma participação naquele fundo, enfim, tem muito lixo no tapete ainda, sob o tapete ainda para ser varrido. Aí o tribunal aproveitou e colocou algumas regras, né, assim, todos os presentes ganhados por Jair Bolsonaro ao longo de quatro anos serão passados por uma varredura. Então a lista, tanto do chamado acervo pessoal, como do acervo que foi devidamente entregue à presidência da República, vai haver ali uma varredura. Isso pode ficar, isso não pode, é de certo. E aí também ainda pode aparecer muita coisa nessa varredura determinada hoje pelo TCU, né. O tribunal aproveitou, teve ali uma emenda do ministro Benjamin Zimler, dizendo o que é que são presentes personalíssimos, né. Eles têm que ter pequeno valor e ter uma característica, sim, de uso pessoal, a camiseta de um time de preferência, um perfume, uma bebida ali que o presidente gosta, se a pessoa deu, coisas assim. E também foi determinado, eu acho que isso é bom para o futuro, que dois meses antes do presidente, de um presidente deixar o cargo, haja, né, digamos, seja passada limpo aí essa lista de presentes ao longo do mandato, para quando o presidente, qualquer presidente deixar o cargo, já não tenha problema ali de saber, está tudo devidamente catalogado. acervo pessoal, acervo público.